Música Ô, chefe Sim, tudo bem É que eu vou jogar Rayby Mas acho que, para ser um reforço da equipa, mas é que eu não sei jogar. Real, real, real! Puxa-feira de Portugal! Festa! 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 Pronto, acho que estou pronto. Aqueci bastante. Nunca joguei rugby, mas acho que a primeira vez para tudo. E hoje vai ser a minha primeira vez no rugby. Real, real, real! Puxa-feira de Portugal! Pai, o meu chefe disse que vocês precisavam de um gajo potentíssimo aqui para jogar rugby com vocês. Vocês precisavam de um gajo mesmo muito bom jogador. Pai, sou eu, sou eu, sou eu. E porquê que vocês são patrocinais pela lente? A MTV tem vindo a apoiar o rugby no estrel e, basicamente, tem sido uma grande ajuda para nós. Basicamente, desde aí é só vitórias. Exatamente, por isso é que agora vai estar. E agora com o reforço, então... Já foi. Pronto. Então, como é que é? Vamos a isso? Estou a sentir, estou a sentir. A gestão de animação, lazer e turma de aventura. Como é que surgiu este interesse pelo rugby? Jogo já desde os 12 anos. Sim. Estou a tirar o curso de produção alimentar em restauração. Eu comecei a jogar rugby quando estava na África do Sul, que era o mais novo, nasci na África do Sul. Informação turística. Quanto tempo é que jogas rugby? Eu comecei a assistir. MTVU! Nova Zelândia, eles fazem aquela dança antes dos jogos para intimidar as pessoas. Vocês, quando chegam com uma camisola MTV, intimidam as outras equipas. Sendo do Estrela e com a MTV... Sim. Sem dúvida nenhuma. Real, real, real! Por todos e por todos! 1, 2, 3, 3, 3, 3! Pessoal, muito bom! Boa sorte para as finais! De certeza absoluta, com este amuleto aqui da MTV, vamos ganhar isto tudo e já tem um novo reforço, por isso, de certeza absoluta que a final é nossa, é? Vamos ganhar! Pessoal, muito obrigado! Obrigado! Bom exercício! Vão lá! MTVU! Vão lá! 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 Vão lá!